Camila de Marco Vídeos, comemorando o Natal de Jesus Cristo em 2018 Cada um aqui presente vai mandar uma mensagem de Feliz Natal pra ele Olha aí Larissa Feliz Natal, Pai, tudo de bom, muita saúde, muita paz pra tudo E juiz nessa cabeça que vem Manda um beijo Manda um alô pro Marcão aí E aí Marcão, Feliz Natal É o almoção, esse aqui é o almoção delicioso Ó, vou ver aqui, Keletro, dá um alô aqui pro seu Ah, tá do escuro, ué E aí no choro, Feliz Natal pra você Como é que é que você falou? Bússudo 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 Manda um alô É Marcão Tão, Feliz Natal Ok, Feliz Natal Feliz Natal Então vocês são lá gastadas, né Ok Manda um alô ali pro Marcão Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Muitos, muito dinheiro no bolso, muita saúde e muita paz Amém Um abraço Valeu Valeu Fala aí, ainda Você não falou que você falou um tiro na cabeça Ok Ok Ok, obrigado E aí, deixa eu ver que mais, aqui Manda um alô pro seu tio Cleber Gente, quem é que tá falando de lá? Qual tinta aí? Marco Antônio Ô, de Marco Antônio Cadê o sempre de Natal, rapaz Aê, manda aí, tchau Valeu Valeu, hein Cuidado com as curvas Ah tá, fala um bom dia, amigo Fala aí, Tony Olha o recado do seu cunhado aí Ô, Macão, valeu Feliz Natal Tudo que é bom pra você Pouco chifre na cabeça Aê, Macão, beleza Pouco chifre na cabeça Onde cuidar da estrada Ok, tio Obrigada É esse? É esse? É esse? É esse? Zadora, manda um maluco Feliz Natal, vovô Oi, vovô Feliz Natal Feliz Natal Beijo Filma a Camila Fala Feliz Natal, tio Marcão Fala, filho Eu tô da casa Eu tô criando Tá timbra, tá timbra Já mandou? Feliz Natal E aí, tudo bom? Olha, filha Anda um alô aí pro Marco Antônio Marco Antônio, o negócio é o seguinte O gato, o quiçal, os ratos Tudo vem pra comer, tá vendo? Feliz Natal pra você Abriquei, obrigada